Quer aprender a fazer um Naked Cake de chocolate na sua casa? Então fica ligado nessa receita que fizemos em comemoração ao aniversário da Relva Verde. A quantidade exata dos ingredientes estarão na descrição. Para o ganache, coloque o leite de coco no chocolate e leve ao micro-ondas por 45 segundos. Leve o ganache para a geladeira por 45 minutos. Para a massa, coloque a água, o vinagre de maçã e a açúcar, a farinha de trigo, o óleo e a essência de baunilha, psyllium e cacau em pó. Amido de milho e fermento para bolo. Coloque a metade da massa em duas formas de 23 centímetros. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Depois da massa fria, tire ela da forma e vamos montar. Com um pincel, umedeça o bolo. Para o recheio, usamos o ganache e morangos cortados. Separe os dois mais bonitos para enfeitar o topo do bolo. Agora é por conta da sua criatividade. Nós usamos o açúcar confeiteiro e os morangos. Sirva bem gelado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.